Oi galerinha, boa tarde galerinha, vou falar com vocês, o arco metropolitano se acabou né, furtaram muita, muito forte de energia aqui, se eu colocar energia só no, aqui no, no pedágio, como pode isso, do pedágio pra cá não tem energia, tudo escuro, isso é jogo de marketing, como é que pode né, isso tudo é jogo de marketing, vai o arco metropolitano no ar, uns 15 anos atrás, da noite, tava tudo clarinho, tudo com luz, agora só tem luz, só do pedágio pra cá, não, do pedágio pra lá só, infelizmente, furtaram os fios todos, o esporte todo, tá tudo escuro, disse que, disse que é uma rodovia mais perigosa que tem, é no arco metropolitano, não passa a minha noite não, em nenhuma hora da manhã hein, se passar, riscar de ser soltado, sabia? riscar de ser soltado, tá vendo lá, lá é o arco metropolitano lá, que é passar, passa de dia, se passar a noite vai dar ruim, tem que passar no máximo de 6 horas da manhã, no máximo 6 horas da manhã, no máximo 6 horas da tarde, se passar aqui meia noite e pouca, 11 e pouca da noite, tu vai ser assaltado, aqui no arco metropolitano, em Duco de Caxia, no Rio de Janeiro, olha lá, o caminhão lá, olha lá, olha lá, o caminhão 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 lá